É show, é negão, chão, do barê Achei, cadê os meninos e achei? E o menino de bóvaro é sua vovó Menino de bóvaro é sua vovó E aí? Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovó E o menino de bóvaro é sua vovó Menino de bóvaro é sua vovó Vai deixar, vai deixar E o sábado é sua vovó Da casa de vovó, só andar desmatelado Chega o fim de semana, eu vou beber dobrado Vovó se preocupa com a parra do netinho Que fica na calçada, só cantando assim Menino de bó, vai deixar vovô Menino de bó, vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô E o menino de bó, vai deixar vovô Menino de bó, vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar É gol, meu patrão Vovó